Olá, internáuticos! Internautas, Dorotê! Acontecei. A gente tá aqui com a companhia Pé do Ouvido. É! E elas vão contar uma história pra gente. Que história será? Oi, gente. Ai, é uma história... Tem um bichinho pequenininho, assim, bem pequenininho, que coça. Que coça? Que é a pulga! Ah, e o Persever. Não, não, não. Não, quase, quase. Não é! É o quê? É aquele que dá no cabelo. Ah, o Piolho! O Piolho! Quer saber aqui? A pulguinha e o Piolinho viviam felizes em sua casinha. Um dia, a pulguinha disse ao Piolinho... Piolinho, vou levar os grãos de trigo para o moinho. Tome cuidado para não cair dentro da sopa. É, e eu não vou cair dentro da sopa. A pulguinha, então, saiu tranquilamente. O Piolinho farreu a casa, lavou a louça, acendeu o fogo e colocou a sopa para cozinhar. Ai, mas depois daquele serviço todo ele ficou muito cansado. Saiu para o jardim, se deitou embaixo de uma roseira e, logo, estava dormindo profundamente. Depois de um tempo, a pulguinha voltou para casa. Quando ela viu a porta aberta, levou um grande susto. Piolinho, Piolinho, onde está você? Ai, mas o Piolinho não podia ouvir os chamados, porque ele estava deitado embaixo da roseira, dormindo profundamente. Que a pulguinha procurava aqui. Piolinho! Procurava ali. Piolinho! Ai, nada de encontrar o Piolinho. Foi então que ela viu a sopa cozinhando no fogo. Ai, com certeza o Piolinho caiu dentro da sopa e se queimou. Eu não ficarei aqui sozinha. A mesa, ao ouvir isso, disse. Ora, mas se você está partindo, eu também irei. Ela, então, levantou suas quatro pernas e seguiu a pulguinha que chorava. Ai, Piolinho, que falta você me faz. Ai, 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 Piolinho, eu não vou te rever jamais. As duas, então, passaram pela porta que perguntou. Pulguinha, por que chora? E não deveria chorar. Piolinho caiu dentro da sopa e se queimou. Eu não ficarei aqui sozinha e a mesa irá comigo também. Ora, mas se a mesa está partindo, eu também irei. A porta, então, se desprendeu do batente e seguiu a mesa que seguia a pulguinha que chorava. Ai, Piolinho, que falta você me faz. Ai, 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 Piolinho, eu não vou te rever jamais. As três passaram pela castanheira que perguntou. Rulguinha, mas por que chora? Eu só queria chorar. O meu filho, o meu filho está super, eu não ficarei aqui sozinha. E a mesa e a porta estão partindo, eu também irei. A castanheira, então, tirou suas raízes da terra, seguiu a mesa, que seguia a porta, que seguia a pulguinha, que... Chora! É trágico, mas é engraçado. Vamos juntos, vamos juntos! Vamos cantar juntos! Ai, piolinho, que falta você me faz! Ai, 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 piolinho, eu não vou te rever jamais! Assim, chegaram todas a roseira. Aí, o piolinho acordou. E como ficou surpreso ao ver aquele grupo todo andando, balançando, cambaleando na sua direção. A pulguinha, a mesa, a porta e a castanheira mal acreditaram quando viram o piolinho vivinho da Silva saltitando pelo jardim. Primeiro, o piolinho riu. Depois riu a pulguinha. Depois riu a mesa. Depois riu a porta. Depois riu a castanheira. E a pulguinha canta. Olá! Ai, piolinho, que falta você me faz! Ai, 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 piolinho, não faça isso outra vez! Ai, não faça isso outra vez! Ai, que legal! E todos voltaram contentes pra casa. A castanheira afundou suas raízes na terra. A porta enganchou-se no batente. A mesa parou na cozinha. Pulguinha sentou-se à mesa. Piolinho serviu a sopa. E os dois almoçaram tranquilamente. Gostei, Duque! Ubi! Adorei! Você tava gostoso, né? Obrigado pela história! Ah, obrigada a vocês. Um prazer estar aqui.